O Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico aqui de Mato Grosso, o Codem, aprovou ontem o remanejamento de 160 milhões de reais para o atendimento prioritário e financiamento também de projetos que visem a recuperação da capacidade produtiva da pecuária pantaneira. Isso pós os incêndios de 2020, que devastaram mais de 3 milhões de hectares do Pantanal matogrossense. Esse planejamento, gente, é para disponibilizar até 440 milhões de reais até o dia 31 de dezembro do ano que vem em diversos pontos elencados pelo plano emergencial. O pecuarista, para acessar esse recurso, ele precisa cumprir uma série de exigências do sistema financeiro. Então, não somente o Banco do Brasil, como as cooperativas de crédito, Ciclob, Cicred, vão operacionalizar esse recurso e a gente orienta esse pecuarista para que entrem com propostas abaixo de um milhão de reais nesse primeiro momento, nesse final do ano de 2020. Por quê? Porque são propostas que tramitam mais rápido dentro do sistema bancário e não tem necessidade de uma segunda aprovação por parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico.